Eu sei que você deve ter ouvido do seu pai, do seu avô, do seu tio, que dentro do exército você finalmente se tornaria um homem super disciplinado, não é? E olha, eu sinto ter que te contrariar e contrariar eles aí. A verdade é que ninguém dentro do exército vai te ensinar sobre disciplina. O que vai acontecer é outra coisa que eu já vou te dizer o que é. Então, preste atenção nesse vídeo, especialmente se você estiver se preparando para uma prova militar, um concurso e uma carreira dentro das Forças Armadas. E entender isso que eu vou te falar vai mudar o jogo completamente da tua preparação e também da tua carreira. Vamos lá. Muito bem, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao Elite 1000. Nossa missão aqui é trazer informação, conhecimento para que você, jovem, entre 16 a 22 anos, possa fazer uma boa escolha ao se preparar para os concursos militares do Brasil. E olha o seguinte, por que eu te disse que você não vai aprender sobre disciplina dentro da vida militar? Preste atenção. É porque dentro das formações militares, ninguém, nenhum instrutor vai ficar ensinando você como fazer as coisas. Você simplesmente será cobrado. Consegue entender? Existe uma diferença entre ensinar você a acordar na hora certa e cobrar que você esteja pronto na hora certa. A grande diferença dentro das Forças Armadas é que existem consequências. Ou seja, se você não arrumar a sua cama de forma adequada, se você não fizer a sua barba, não entrar em forma nos horários marcados, você vai sofrer uma consequência. Você vai perder um final de semana, você vai deixar de ir para casa numa liberação, você pode inclusive ser punido a ponto de ser mandado embora. Ou seja, ninguém vai ficar falando para você, olha só, acorda por favor às 6 horas da manhã, arruma por favor o seu quarto, faça por favor a faxina no banheiro. É assim que a gente faz, olha só como é que faz uma faxina, olha só como é que arruma uma cama. Negativo, você será cobrado as coisas que devem ser feitas e ponto final. E se você não cumprir, meu amigo, você sofre uma consequência. Então isso é diferente de ficar ensinando para você a ter disciplina. E por que que isso é importante de você entender desde já? Porque se você agora que está aí estudando para um concurso militar é um rapaz, uma moça indisciplinado, se você hoje não tem a capacidade de levantar e fazer sua cama, se você deixa as coisas em casa tudo cagado, tudo jogado, não ajuda teu pai e tua mãe a lavar uma louça, se você não tem disciplina para fazer essas coisas básicas do dia a dia, não espere aprender dentro do exército, provavelmente você vai sofrer pra cacete e pode até acabar pedindo para ir embora. Isso acontece porque você não está acostumado a lidar com muitas consequências igual você vai lidar dentro da vida militar. Ou seja, o que que a gente conclui com esse conhecimento, com essa informação? E é extremamente importante que você desenvolva a capacidade de ter disciplina hoje. Um concurso militar, o que que ele faz? Ele faz uma peneira, ele é um filtro que vai selecionando aquelas pessoas que têm uma capacidade mínima de disciplina. Porque se você conseguiu resolver a prova de matemática, significa que você teve uma disciplina básica, mínima, de sentar a bunda na cadeira, estudar matemática e saber resolver aqueles problemas. A mesma coisa para as outras matérias. Então, um concurso militar já é uma peneira. Ele já está selecionando aqueles que já têm uma tendência maior a terem disciplina. Porque lá dentro não tem tempo de ficar ensinando coisas que você tem que trazer de casa. E a disciplina é uma delas. Por isso, comece hoje a arrumar as tuas coisas. Levantou da tua cama? Faz a tua cama. Deixou uma louça lá jogada? Limpa essa louça. Não deixa pro teu pai e pra tua mãe limpar, não. Cumpra. São atividades muito simples, muito pequenas, que você pode fazer. Pode se acostumar a fazer desde já. E esse simples costume, que parece bobo, ele vai construindo em você essa capacidade de ter disciplina ao mesmo tempo que você está construindo quando você senta lá pra estudar uma matéria das que vão cair na sua prova. Não negligencia isso, porque tem muita gente que acaba desistindo da carreira porque chega lá e começa a passar um monte de perrengue por conta da indisciplina, da desorganização, das bizonices que fica cometendo. E o instrutor vai o quê? Vai simplesmente cobrar você. E se você não cumprir, você vai sofrer as consequências desse não cumprimento. Tá legal? E dentro do Elite 1000 tem o Inteligência Emocional para Concursos. É um curso dentro do Elite 1000 que vai te ensinar a desenvolver certos atributos que dentro da carreira militar serão cobrados. Autoresponsabilidade, disciplina, capacidade de ter foco, prestar atenção nas coisas. Então, você, aluno do Elite 1000, tem acesso a essas nove aulas que vão desenvolver essas suas capacidades e te preparar de uma forma bem diferente para os concursos hoje. E também vai preparar a tua cabeça, a sua mentalidade para a tua formação, a tua carreira dentro das Forças Armadas. E no dia 19 de fevereiro, agora, o Elite 1000 vai fazer um evento explicativo para você que não sabe nada. Você quer ser militar, mas porra, tá perdido e não sabe o que fazer. Se você vive isso, corre lá no Instagram do Elite 1000 e preste atenção porque vai ser liberada a tua inscrição para essa aula gratuita que vai ocorrer no dia 19 de fevereiro. E se esse assunto aqui foi interessante para você, te deu uma luz e agora você entendeu que lá dentro você não vai aprender disciplina, você será cobrado a ter disciplina, me diz aqui nos comentários o que você achou disso e manda esse vídeo para aquele camarada teu que é todo varado e não tem disciplina nem para arrumar a cama dele. Tá legal? Um forte abraço e agora a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho